Oi, gente! Já viu uma boneca com a sua bonequinha? Pois é, essa é a Lily, ela vem segurando uma mini boneca, tá vestida em uma roupinha bem fácil de fazer, tá gente? Você pode usar também o molde da mini boneca para fazer lembrancinhas, enfim, é um passo a passo super simples, todos os links dos moldes estarão disponíveis na descrição para você baixar gratuitamente. Se gostar, deixa um like e comenta aqui embaixo o que achou. Se está aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder as novidades, dá uma força aqui para o canal, porque dá uma trabalheira gravar esses vídeos, mas é isso, inscreva-se, ative o sininho e agora vem comigo costurar. Para fazer a blusa, eu dobrei o tricoline, coloquei direito com direito, usei o molde da manga e o molde do busto e aí eu risquei, coloquei assim ó, direito com direito, coloquei o molde da manga, risquei e cortei deixando uma margem de meio centímetro. E aqui no busto da mesma forma, tricoline dobrado, direito com direito, posicionei o molde, risquei e cortei deixando uma margem de meio centímetro. Então, aqui ó, temos duas partes de cada, aqui do busto e das mangas. E agora, é só você pegar uma parte dessa do busto e posicionar direito com direito. Pega esse da manga aqui, alinha bem e na diagonal, você vai alfinetar e fazer uma costura dando retrocesso no começo e no final. Depois, você vai pegar a outra manga e vai repetir o processo, direito com direito, une as cavas aqui, alfineta, faz a mesma costura dando retrocesso no começo e no final e vai ficar costurada assim, tá? Depois, é só unir direito da outra parte do busto com essas cavas aqui da manga e costura também. E aí, vai ficar tudo preso. Eu vou pra máquina e volto já já pra mostrar. Já fiz as costuras nas cavas, ó. Fica assim. O próximo passo é você iniciar uma costura aqui no começo, dando retrocesso. E quando chegar na cava, você vem pra cá, pro outro lado e finaliza com retrocesso novamente, tá? E aí, você vai costurar essa parte debaixo da blusa. Aqui também, ó. Repete a mesma costura. Inicia com retrocesso aqui e depois desce pra cá e vai fechar as laterais assim. Depois, é só fazer um acabamento. Você pode cortar todo esse excesso de tecido aqui, ó, dessas costuras. Refila e faz um acabamento com zigue-zague pra ficar tudo bonitinho. E aí, vai tá pronta a blusinha. Bom, aqui já fiz a costura embaixo, nas axilas. E aqui também. E agora, gente, é só fazer o acabamento com zigue-zague, da mesma forma que eu fiz aqui nas cavas. E aí, é só desvirar. E depois que desvirar, o que é que vai fazer? Escolhe aí uma forma pra franzir essa gola. Então, você pode usar o lastex. Pode usar, se quiser, um fio de linha de crochê. Essas linhas de bordado. Pra você poder fazer um alinhavo e depois franzir no corpinho dela e amarrar. Então, aqui fica livre pra fazer dessas duas formas, tá? Então, depois eu vou escolher se eu vou usar o lastex ou vou usar a linha mesmo, pra alinhavar. E aqui, na manga, da mesma forma. Você vai escolher o lastex pra franzir essa manguinha aqui. Ou então, vai costurando com uma linha pra poder depois franzir e amarrar no bracinho dela. E a blusinha vai tá pronta. É um modelo bem simples, tá, gente? E aí, você escolhe a melhor forma e depois é só reservar. Aqui, pra fazer o short, eu dobrei o tecido. Coloquei direito com direito. Tô usando o tricoline. E peguei o molde da calcinha. Esse mesmo que eu usei nos outros vídeos pra fazer a calcinha. Você pode usá-lo pra fazer um shortinho. Nada impede de você usar esse mesmo molde. Então, o que é que eu vou fazer? Dobro o tecido, direito com direito. Coloco o molde, risco e corto em toda a volta. É... deixando uma margem de um centímetro, tá? E aí, tá aqui, ó. Dobrado. Depois que fizer esse corte, aí sim, a gente vai fazer uma costura. Dobrando aqui duas vezes. E costurar pra fazer uma bainha. Então, faz isso na parte de cima e faz isso na parte de baixo também. Depois que fizer essa costura, aí sim, a gente vai unir. Você vai fazer nos dois tecidos, tá? E aí, você vai unir direito com direito. Já com as bainhas feitas. E aí, vai alfinetar e fazer uma costura dando retrocesso no começo e no final, apenas aqui na parte superior. Bom, aqui, já fiz as costuras, ó. Tá tudo costurado essa parte de cima. Aqui também, essa curva. E aqui embaixo ficou aberto. Então, depois que eu costurei, eu fiz o recorte do excesso de tecido. Então, refilei e fiz um zigue-zague como acabamento. Então, não dá pra ver muito, porque eu fiz com a linha preta. Mas, ó. Já fiz o zigue-zague, aqui embaixo ficou aberto. E aí, a gente faz o seguinte. Une essas duas costuras, dessa forma, tá? Aqui, ó. Costura com costura. Vai alfinetar. Você inicia a costura com retrocesso. Aqui no fundo. Inicia aqui. Quando chegar aqui, vai seguindo pra cá também, tá? Então, esse fundo vai ficar costurado. E aí, é só repetir o processo. Cortar o excesso de tecido e finalizar com o zigue-zague. Vai tá prontinho aqui o short. Finalizando essa costura aqui do fundo, é só você escolher um elástico. Desvira, né? E faz a costura de um elástico aqui na cintura pra franzir. E aqui embaixo, você tem a opção de deixar a sinha aberta ou de franzir, tá? Então, como eu quero um shortinho, eu vou colocar elástico aqui, chato, em toda a volta. Ou lastex, você escolhe. E aqui embaixo, eu vou pensar como é que eu vou fazer. Se eu vou deixar assim, ou se vou colocar lastex aqui embaixo nas pernas, tá? Mas, é basicamente isso, gente. Costurou aqui o fundo, faz o acabamento com o zigue-zague, coloca lastex ou elástico chato aqui no cós, aqui na parte de cima do short. E aqui embaixo, você decide se quer colocar elástico também em toda a volta, ou vai deixar o shortinho assim, tudo aberto, soltinho. Ficou assim, o shortinho. Aqui, eu já coloquei o elástico chato, costurei. E olha só, bem fácil de fazer, né? Aqui, eu usei o branco porque o preto acabou. Mas aí, gente, como essa boneca vai ficar no meu ateliê, eu fiz com o branco mesmo. Mas, pra encomenda, capricha, faz com o acabamento bonitinho, coloca o elástico, se possível, da mesma cor do short. Ou então, com uma cor parecida, uma tonalidade semelhante à cor do shortinho. Mas aí, como é pra mim, então, eu fiz com o branco. Mas o ideal é fazer com o preto, tá? Que aí, combina com o azul marinho. Mas, ó, tá bonitinho. E agora, é só vestir na boneca. Aqui, eu não vou colocar elástico, tá? Eu vou ver como fica, se eu gostar, com ele assim, abertinho. Bem, se não, eu vou e coloco um lastex aqui ao redor, o elástico chato. E aí, depois eu decido. Mas aí, você é quem escolhe se vai colocar ou não. Tá praticamente pronto o shortinho. É só reservar pra depois vestir na boneca. Para fazer o sapatinho, eu tô utilizando o feltro. Então, ele tá aqui dobrado. Peguei o molde, coloquei e risquei. Depois que eu risquei, eu cortei exatamente em cima do risco. E depois, iniciei uma costura com retrocesso. Aqui, deixando uma margem de meio centímetro pro corte, tá? Então, fiz essa costurinha aqui com retrocesso no começo. Até aqui no final também. E aí, é só desvirar. Depois, é só pegar uma linha, pode ser linha de bordado, uma linha de crochê, e fazer uma alinhava com agulha comum mesmo, em toda a volta. E depois, franzir no pezinho da boneca. Depois que franzir, eu sempre iniciei a costura aqui no calcanhar. Depois que franzir, é só amarrar, dar um laço, e põe as pontinhas pra dentro. E aí, vai ficar um sapatinho, uma sapatilha, enfim, no pezinho dela, tá? Vai franzir tudo isso e vai encaixar. No vídeo anterior, eu ensinei, eu mostrei como eu fiz. Então, quem assistiu outro vídeo, já sabe como é. Mas aí, é basicamente isso. Franze, dá um lacinho no pezinho dela, e vai tá pronto o sapatinho. Depois, você pode cortar uma alcinha, um pedacinho, pra fazer, tipo uma sapatilha mesmo, colocar por cima, colar por cima, no pezinho dela. Mas, isso é opcional, você faz se quiser. Mas, é basicamente isso, e vai tá pronto o seu sapatinho. Bem fácil. E olha só, já fiz a costura em toda a volta. Depois que colocar no pezinho da boneca, é só puxar, pra franzir, e dar um lacinho aqui atrás, esconder as pontinhas, do lado de dentro, e tá pronto. Para o corpo, você vai precisar de todos os moldes. Eles estarão aqui, na descrição do vídeo. É só acessar o link, baixar e imprimir. Estão todos em PDF, tá? Então, pega o tecido, dobra, e posiciona os moldes pra riscar. Eu tô usando aqui o algodão cru. Então, coloquei o molde do bracinho, risquei, e depois fiz uma costura. Iniciando aqui, com retrocesso. E fui seguindo a costura até aqui, deixando essa abertura para desvirar. E fiz isso em todas as partes. Aqui no corpinho também, ó. Deixei uma abertura aqui, porque iniciei a costura desse lado, fui seguindo em toda a volta, e finalizei aqui, pra poder depois desvirar. Tá bom? Aqui também, nas perninhas, fiz o mesmo processo. Risquei, depois fiz a costura, dando retrocesso aqui no comecinho e no final, e deixei a abertura, tá? Depois, é só cortar, deixando uma margem de meio, de um centímetro. Mas tá aqui, já posso desvirar e encher. E na cabeça, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, costura tudo, tá? Não deixa abertura. Faz um retrocesso no começo e no final. E deixa pra fazer um corte pra desvirar aqui, ó. Somente num lado do tecido, no outro não. Tem que ter cuidado. Então, fiz um corte aqui, já posso desvirar, encher com a fibra, e dar uns pontinhos pra fechar. Então, vou fazer isso com todos os membros do corpo, e volto pra mostrar. Bom, aqui, eu já desvirei, enchi com a fibra, e costurei usando essa linha 10 aqui, de pipa. Que é bem resistente, pra poder prender esses braços no corpinho. As pernas, da mesma forma, tá? Então, aqui, ó. Pela abertura, eu enchi com a fibra. Fiz um rolinho, bem firme, pra poder colocar nesse espaço aqui, do pescoço. Então, deixou ele bem durinho, bem estruturado. Então, vai fazendo esse rolinho, deixa ele bem firme, e coloca aqui no pescoço. Depois, é só encher, normalmente, aqui a parte de baixo. Os bracinhos também, ó. Depois, eu fechei com uma costura. E fui colocando aqui um botão, que é opcional. Se você não quiser, não precisa. Mas aí, eu sempre gosto de colocar um botãozinho aqui, e vou costurando esse bracinho no corpo. Fiz a mesma coisa com o outro. E tá aqui, ó. A perna, da mesma forma. Costurei uma, usei um botão aqui do lado. E depois, costurei a outra. Bom, aqui, pra fazer as marcações do rosto, eu vou repetir o mesmo processo que eu venho fazendo nos outros vídeos. Então, a cabecinha já tá cheia. E agora, você, com a fita métrica, vai medir. Daqui da costura, para baixo, vai fazer um pontinho com um lápis, onde tem quatro centímetros e meio. Depois, faz outro ponto, onde tá marcando cinco centímetros. E mais embaixo, vai fazer um outro pontinho, onde tá marcando seis centímetros e meio. Pronto. Depois, desse pontinho que a gente fez lá no comecinho, você vai marcar um centímetro para o lado direito e um para o lado esquerdo. Tá? E aí, depois de fazer isso, nesse segundo pontinho aqui, você vai fazer um arco. É aqui que será o narizinho. Tá? Aqui, embaixo, é a boca. Então, é só puxar um tracinho aqui para o lado, para o outro. Se quiser, pode usar um botãozinho pequeno, para poder servir de molde. Mas, se você já tiver costume de fazer os traços, aí, não vai sentir muita dificuldade. É só puxar um tracinho para um lado e para o outro. Tá aqui prontinha a boca. Faz um detalhezinho aqui embaixo, se quiser. E olha só, nos cantinhos também, pode fazer um tracinho. Bom, boca e nariz já estão aqui prontos. E os olhos, eu vou usar os resinados. Eu já falei dele aqui no canal. São olhos adesivados. Mas aí, o que é que eu sugiro para vocês? Coloca um pinguinho de cola universal, para garantir que esse olho não caia, tá? Então, aqui, ó, eu vou destacar e vou posicionar do lado desse pontinho aqui que a gente fez. Tá bom? Então, vou colocar um pinguinho de cola. Esses olhos são bem fáceis de encontrar, tá, gente? Na internet, é só colocar na busca, que vocês encontram facilmente. São os mesmos olhinhos que as artesãs que trabalham com o biscuit, usam nas peças delas. Então, é só pesquisar. Esse daqui, ele tem... O tamanho dele é G. Eu comprei como G. E ele tem um centímetro. Esse é o tamanho dele. Então, existem tamanhos menores, mas pra mim, esse daqui já dá suficiente. Se eu não me engano, tem GG, tá, gente? Esse daqui tá ótimo. Pros moldes que eu uso pra fazer bonecos. Olha só. Deixa secar mais um pouquinho e faz a mesma coisa com o outro olhinho. Posiciona do lado desse ponto. Depois, é só apagar esse pontinho que a gente fez no meio, lá no começo. Porque ele só serviu pra gente fazer as outras marcações e tal. E aí, pode apagar. Pronto. Colei o outro olho. Ficou assim. E aqui, eu marquei um centímetro acima do olhinho. É onde será a sobrancelha. Então, é só puxar um tracinho assim, ó, caindo pro lado. E aqui também. Prontinho. Pronto. E agora, é só fazer os cílios. Eu vou fazer três aqui em cima. Mas aí, você faz do jeito que quiser, tá? Pode fazer menor, maior, enfim. Faz com lápis. Pra não correr risco de errar. Quando for usar a tinta de tecido ou a caneta permanente. Eu faço sempre dois pequenos aqui embaixo. Mas também é opcional. E tá aqui. Agora, é só usar um pincel bem fininho e usar a tinta de tecido. Ou então, a canetinha permanente. Eu acho que com a caneta, fica até mais fácil. Mas aí, você faz com o que tiver. Eu escolhi esses olhos verdes, porque eu ainda não tinha usado. Já usei o azul na boneca ruiva. Já usei castanho. Já usei o lilás na boneca violeta. E agora, vou usar os verdes nessa bonequinha aqui. Pronto. Agora, se quiser, você pode contornar esse olhinho. Daqui, ó. De cima. Da metade até a metade embaixo. Não é obrigatório. Mas eu gosto de fazer. Depois, é só reforçar. Passando a caneta mais uma vez. E tá pronto. E aqui, os cílios menores. Também. O próximo passo, agora, é cobrir esse traço aqui do nariz. E aqui embaixo, na boca, a gente pode fazer ou com essa caneta preta ou com a caneta vermelha. Se for usar o pincel e a tinta de tecido, usa uma cor rosa, se quiser. Tá aí, prontinho. Faz umas sardas, se você quiser, também. Pode fazer uns pontinhos. Mas é basicamente isso. E tá pronto. Agora, é só passar um pouco de blush nas bochechas. Pra deixar esse rosto rosadinho. E tá pronto. E agora, é só costurar no pescocinho da boneca. Então, aqui, ó. Você posiciona na frente. E aqui atrás, você faz uma costura ao redor, prendendo essa cabecinha aqui no pescoço, usando aquela linha 10 de pipa, tá? Pra reforçar e não correr risco de descosturar. Então, faz várias costuras, volta, costura novamente, pra deixar tudo bem firme. E aí, sim, a gente vai pro passo a passo dos cabelos. Bom, aqui, nessa boneca, eu quero fazer os cabelos cacheados. Porém, vai ser um pouco diferente da boneca Maju. A boneca Maju, pra quem já viu o vídeo, ela tem o cabelo Black Power, bem curtinho. Eu usei pequenas mechas pra poder deixar o cabelo dela bem redondinho. E aqui, nessa boneca, eu vou fazer um pouco diferente. Mas, o processo de cacheamento da lã é o mesmo, tá, gente? Então, se você chegou aqui pela primeira vez no canal e não viu como eu fiz a boneca Maju, eu vou deixar o link na descrição pra você assistir depois, tá? Então, pra cachear, eu fiz aquele mesmo processo. Peguei vários palitos de churrasco, enrolei a lã, dei várias voltas, tá? Com o fio da lã. E depois, dei um nozinho na ponta. Então, eu peguei a forma, coloquei todos os palitos, e depois, despejei água quente nela. Então, deixei lá os palitos submersos na água quente, por uns 30 minutos, por aí, 40 minutos. E depois, despejei a água, e tirei o excesso de água dos palitos, tá? Deixei esfriar um pouquinho, e aí, fui tirando todo o excesso de água. Depois disso, você pega a bandeja com os palitos, e coloca ou no forno, tá? Ou então, você coloca a bandeja no sol. Então, pega um dia aí de sol, de manhã, faz esse processo, deixa lá secando, enquanto você vai fazendo outras coisas. Tem gente que gosta de usar o forno de cozinha. Eu não gosto, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, porque, pra mim, não vai afetar em nada. Eu deixo lá no sol, e vou fazendo outras coisas, vou acelerando o processo do corpinho da boneca, da roupinha, enquanto tá secando. Depois que eu tiver certeza de que tá tudo sequinho, toda a lã tá seca, aí sim, eu pego todos os palitos, vou desamarrando, e fazendo isso aqui, ó. E olha só o resultado. Fica todo cacheadinho. Então, se você não quiser investir na lã cacheada, naqueles novelos que já vem todo cacheadinho, não tem problema. Você pode fazer esse processo em casa, e aí vai economizar um pouco. Se você puder investir naqueles novelos, ótimo. Se não, você tem a opção de fazer isso aqui, ó. E olha só o efeito. Tem gente que usa a chapinha. Pega o palito e vai colocando a chapinha e esquentando. Gente, eu já testei, e não gostei do resultado, achei muito demorado. Não fica do jeito que eu quero, com esse formato assim, bem fechadinho, do caixa. E pra mim, não serviu. Eu prefiro fazer dessa forma. É o que tá dando certo, então, eu prefiro fazer assim. Mas aí, cada um escolhe a melhor forma pra cachear, tá? Eu só tô explicando como eu faço. E tá aqui, ó. Tudo cacheadinho. Depois disso, você vai fazer mechas. Essas mechas tem mais ou menos 17 cm, tá? Então, eu fiz uma aqui, bem mais grossa. Essa daqui eu vou usar por último. E tem aqui quatro menos volumosas, mas todas do mesmo tamanho. Então, com um novelo, eu consegui fazer essas mechas, e ainda sobrou um pouquinho ali, que eu vou usar em outro trabalhinho. E agora, é só iniciar a colagem. Eu vou começar aqui por trás, na cabecinha. Então, começa aqui, próximo da costura. e vou colando. É a primeira vez que eu vou fazer uma Maria Chiquinha com o cabelo cacheado. Geralmente, eu faço mechas bem pequenininhas e deixo ele black power, né? Todo curtinho. Mas aí, eu quero fazer diferente. eu quero essa boneca com o cabelo um pouquinho maior, pra fazer uma Maria Chiquinha, só que cacheada. E aí, você vai passando a cola, espalhando os fios, assim. Pressiona um pouco. aqui nas laterais também, ó. Do outro lado, vou repetir o processo. e assim, você vai fazendo toda a colagem sempre iniciando aqui na parte de trás da cabeça. Vai colocando outra mecha. E aí, e na quarta mecha, quando você for colar, você posiciona ela aqui, cobrindo esse acabamento da costura da cabecinha no pescoço, tá? Então, faz esse mesmo processo, vai passando cola de um lado, cola do outro, e deixa essa mecha mais grossa por último, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, e volto pra colar aqui a última mecha. mecha. A parte de trás já tá colada, e agora, a gente vai colar a última mecha, aquela mais grossinha, aqui no meio. eu vou passar cola aqui, e depois, eu vou continuando nas laterais. vai passando aqui nesses cantinhos, ó, pressiona um pouco, aqui também, e tá basicamente pronta aqui a colagem. depois é só decidir o tipo de penteado que você quer fazer. Então, tem como fazer uma marisquinha, tem como deixar ele todo soltinho, vai ficar diferente da boneca Maju, porque o cabelo dela é bem curtinho, e esse tem um comprimento um pouco maior. tá ficando uma gracinha, né, gente? Olha só. Tô até na dúvida se eu deixo ele soltinho aqui, ou se faço uma Maria Chiquinha. E agora? tá bem cacheadinha, bem fofinha, olha. Enfim, vou decidir de qualquer forma, eu vou ensinar a fazer os lacinhos, caso você queira fazer uma Maria Chiquinha, e depois eu decido se eu vou fazer com o cabelo soltinho, ou se eu vou amarrar, tá? Então, aqui, ó, eu cortei pro laço dois pedacinhos de tecido, coloquei direito com direito, medindo seis por cinco centímetros, tá? E aí, fiz uma costura em toda a volta. Então, iniciei aqui com retrocesso, e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura para desvirar. e agora, é só, dá uns piques aqui nesses cantinhos, tá? Desvirar para poder costurar no meio. Já desvirei, dobrei ao meio para vincar, e agora, é só pegar uma linha com agulha comum mesmo, e vai fazendo uma costura, ó, no meio, uma alinhava mesmo. Depois, é só puxar, dá um nó, faz isso novamente, e corta. O outro já tá pronto. E aí, você pode pegar pedacinhos de fitilho, aquelas sobrinhas. Eu sempre guardo, porque é muito útil na hora de fazer esse acabamento aqui nos lacinhos. Então, esses pedacinhos que iriam para o lixo, eu uso para fazer esse acabamento dos laços. Então, aqui eu aproveito quase tudo. Tento dar utilidade às coisas para não estar desperdiçando, né? E olha só, vai colando aqui no meio, passa mais um pouquinho de cola e depois corta. E essa parte aqui, que tá com esse acabamento, é a parte que vai ficar colada, tá? Aqui na frente fica essa parte aqui bem bonitinha, esse acabamento aqui, feito. E aí, é bem fácil, né, gente? E aí, você faz de vários tamanhos. pode usar para decorar o sapatinho, ou você pode usar a fita para fazer um lacinho mesmo, para colocar nos sapatos, ou faz com esse lacinho de tecido que fica bonito também, tá? Prontinho. E para mini boneca, você vai usar os moldes, risca com tecido dobrado, eu tô usando algodão cru, e aí, vai fazer uma costura aqui na cabeça em toda a volta, com retrocesso no começo e no final, sem deixar abertura. Depois, você vai fazer um corte apenas na parte da frente do tecido, aqui atrás não, tá? Então, faz um cortezinho aqui, e depois desvira para poder encher com a fibra. E aí, fecha essa abertura com a costurinha à mão mesmo. Com os bracinhos da mesma forma, costura tudo sem deixar espaço, e aí, deixa para fazer o corte aqui, nesse meio, na parte de cima do bracinho, e depois desvira, enche com a fibra e fecha com a costura. Faz isso nos dois bracinhos. E aqui no corpo, eu iniciei a costura aqui, com retrocesso, fui seguindo em cima do risco em toda a volta, parei mais ou menos aqui com retrocesso novamente, e deixei essa abertura para desvirar e encher com a fibra. Aqui embaixo, dei um pique no fundo para não ficar repuxando, e tá aqui, é só desvirar, encher com a fibra e fechar a abertura com uma costurinha à mão. Eu vou fazer tudo isso e depois volto para mostrar. já enchi, depois fechei as aberturas, os bracinhos vou reservar, e a cabeça eu já costurei aqui na frente do pescoço, tá? Então, aqui já tá tudo prontinho. E agora, a gente vai para o passo a passo da roupinha, que nada mais é do que uma faixa de tecido medindo 10 por 24. Você faz a bainha na parte de cima, na parte de baixo, costura uma renda da sua preferência. E agora, é só unir direito com direito e fazer uma costura aqui, dando retrocesso no começo e no final. E depois, é só fazer o acabamento, desvirar e com uma linha de bordado, enfim, de crochê, a gente vai fazer uma linhave em toda a volta aqui na parte de cima. Depois de franzir, a gente vai colocar no corpinho da boneca, assim mesmo, sem os bracinhos. E por último, é que a gente vai costurar um bracinho por cima do vestido, atravessando o outro lado e prendendo os dois braços ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou por partes, deixa eu costurar primeiro isso aqui, e aí, eu venho mostrar pra vocês. aqui, gente, já costurei os bracinhos, tudo bem simples, tá? Por cima mesmo do vestido e aqui pro rostinho, na metade desse rosto, você vai fazer aqui, ó, com a distância de um centímetro, dois olhinhos. É só um pinguinho aqui, ó, um risco oval com o lápis, embaixo, um narizinho. Eu acho que nem precisa tá com aquela fita métrica e fazer tudo bem certinho. Descobre somente a metade desse rosto e faz uma marcação aqui de um centímetro pra separar os olhos. E aí, faz uns cílios aqui nos cantinhos, a sobrancelha, risca aqui o narizinho e uma boca aqui embaixo. É só um tracinho assim, ó. tá? Tudo bem simples. Aí, passa um blush aqui nas bochechinhas e depois, com a caneta, você cobre essas marcações. É um bonequinha bem simples, bem fácil de fazer. Deixa eu focar aqui um pouquinho. Pronto, acho que melhorou. Ó. Risca. aqui faz a sobrancelha aqui também em cílios o narizinho e com a caneta vermelha eu vou fazer a boca. vou fazer uns pontinhos aqui tipo umas sardas. Pronto. Nada demais. É uma boneca bem simples e agora com a mecha você vai fazer uma mecha aí de 15 ou 16 centímetros e vai por aqui atrás e vai espalhar esses fios na hora de colar, tá? se for fazer com a lã sem estar cacheada eu acredito que umas duas mechas são suficientes ou três dependendo do volume mas aqui ó com duas dá suficiente pra fazer uma maria chiquinha aqui e deixar esse cabelo cheio então eu vou colar aqui a primeira mecha e depois atrás eu espalho o restante e aí vou fazer uma maria chiquinha vou amarrar bem fácil né ó aqui embaixo eu vou esconder esse acabamento então coloco um pouquinho de lã em cima pressiono e tá aí ó agora é só colar nas laterais e por último faz os acabamentos na frente ver se tá tudo certinho pra amarrar e fazer uma maria chiquinha tá você pode fazer com a lã é sem sem estar cacheada também e olha só vou espalhando aqui pressiono e tá ficando bem fofinha olha e aí você deixa os cabelinhos soltos e cola um lacinho ou faz uma maria chiquinha eu vou amarrar aqui em cada lado e vou colar lacinhos e ela vai ficar pronta pode também cortar tá se você quiser aparar a lã achar que tá muito grande não tem problema é só aparar vou colar um lacinho pra decorar aqui na frente no vestido então eu vou fazer essa maria chiquinha vou colar os lacinhos e depois eu mostro todo o trabalho de hoje já tudo prontinho pra vocês e esse foi o passo a passo de hoje eu amei os cabelos cacheados com o comprimento maior dá pra usar soltos ou amarrados você decide a boneca tem 37 cm mas se você quiser um tamanho maior é só aumentar alguns centímetros nos moldes aumentando no comprimento dos membros na base do corpo e aí você vai ter uma bonequinha do tamanho que quiser espero que vocês tenham gostado deixem um like inscrevam-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo até logo e aí e aí Obrigado.